Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meus amigos. O Tottenham contratou aí o Betancourt e o Kolosevski e agora tá desolvando uns aís, né? É, cara, vamos falar de Everton, Villarreal e Los Celso, Barcelona e Debelé e falar de Lingard aí que pode ir pro West Ham ou pro Newcastle ainda. Newcastle parece que o acordo aí com o Ektik, Ektik, lá parece que moiou, né? E lembrando, se der hoje à noite, umas 8 horas, 8 horas, 8 e 10 ali, tem uma live aí no canal pra gente fazer um balanço das contratações aí, as principais, né? E tentar aí projetar o que vai acontecer no futuro aí da galera, né? Vamos lá, o Dele e Alisson, o Everton, um acordo total e já fechado, total acordo entre o Tottenham e o Everton, é uma transferência permanente, não é empréstimo, Ainda tá sujeito aos exames médicos, nas próximas horas tá fechado, né? O Lampard queria, o Lampard, pra quem não sabe, é novo treinador do Everton agora, tá? É o... O Jim Carrey lá, pô, sempre esqueço, Rafa Benítez foi demitido, né? E eles já contrataram o Dele Alli e o Van Der Beek. O Van Der Beek, todo mundo já conhece a minha opinião aqui, acho bom jogador, mas mal utilizado no United. Vai pra mão de um treinador que, cara, pode ser que dê certo. E o Dele Alli, é um cara que eu acho morto. Na moral, acho que todo o hype que tinha em cima dele não vingou muito, mas aquela coisa. É um jogador, um meio atacante ali, um pouco mais criador, que o Everton não tem. O Everton só tem volante, ponto e atacante, né? Que é do Curei Alain, dois pontas e dois atacantes. Richarlison mais um, né? O Dele Alli faz uma função e estilo de jogo que o Everton não tem. Talvez na mão do Lampard, o Malt, que na mão do Lampard, jogou muito bem. Talvez se o Lampard conseguir colocar 50% de Malt no Alli, talvez vingue, né? Vila Real que tem um acordo aí com o Tottenham pelo Lo Celso, né? Detalhes finais ainda estão discutidos com o jogador, no contrato com o jogador. O Naimri tá puxando pra ter o Lo Celso, né? O Naimri, treinador do Vila Real, tá realmente querendo muito o Lo Celso, que é um jogador O Meia, que eu acho que lesão prejudicou muito. É aquele cara que a consistência, dois, três jogos bons, aí faz cinco, seis mais ou menos. Aí um bom, aí três ruim. Mas é um bom jogador. Quem viu o Lo Celso jogando, sabe da característica. É um Meia que, cara, eu queria ter no meu time de coração, velho. Eu gosto muito do Lo Celso. E, cara, quando você vê Dele Alli e Lo Celso saindo, você entende muito bem o estilo do jogo do Conte, né, cara? Ele não gosta desses meiazinhos. Ele gosta de jogador mesmo, tratorador, né? Que corre, ele gosta mesmo de volante. Volante, ala e atacante. Entendeu? Esses meio campo aí, né? Não é muito do Conte, né? Quando você vê Lo Celso e Dele Alli tudo saindo. O Endobele, ah, o Endobele também fechou com o Lyon, tá? Endobele foi pro Lyon. Ou seja, o Tottenham desolvou no 3 aí nessa janela. Eu acho que é empréstimo, tá? O Villarreal, o Tottenham, o Lo Celso aqui não tem ainda dizendo. Eu acho que tem até notificação ali. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. Não, só foi o Fravou que foi pro Lyon, no lugar do Bruno Guimarães, né? E o MC Pajuentes aqui, a gente vai discutir mais à noite, né? Barcelona que ainda tá tentando desolvar o Dele Alli pro... Tá tentando desolvar o Dele Alli e o resto do contrato dele, né? Pra ver se consegue fechar o Babenhang. Entre o Babenhang, Barcelona e Aston, tá tudo certo. O Babenhang aceita reduzir até o salário pra chegar no Barcelona. Só aquela coisa, inscrever. O Barcelona tá no teto ali, meu amigo. Aquela coisa. Pra colocar um, tem que tirar outro, né? E o PSG ofereceu o Dina e Bimbe, que é um jovem meio campo. E o Diallo, que é o lateral esquerdo pro Barcelona, em exchange pelo Dele Alli, em troca pelo Dele Alli, né? Sem dinheiro envolvido. Parece que o Barcelona queria coisinha aí de 20 milhões de euros pra vender o Dele Alli agora nessa janela, né? Mas parece que é um negócio muito complicado. Na Espanha fala que só se realmente o milagre ia acontecer, porque... Enfim, né? Mas, cara, vamos ver. O Barcelona vai tentar ir até as últimas horas, tentar desovar o Dembélé. Porque se não vai renovar, pelo menos tenta ganhar alguma coisa. Uma grana, um jogador com salário mais curto pra agregar, né? O Barcelona, que não é segredo, que é um lateral esquerdo. O Diallo ali, não vejo muito como uma melhor na relação ao Alba. Mas é um cara que pode ser pelo menos um reserva ali mediano, né? E o Lingard, cara, o Ektik, que eu tinha trazido o vídeo mais cedo, o Remis aceitou a proposta, mas parece que o jogador tá tendo, segundo os pensamentos aí, não tá muito afim de se juntar ao Newcastle, né? Como fala aqui o Romano, ó, tá ficando muito complicado. Não tem acordo, ó, pelo lado do jogador. Entre Remis e Newcastle, tá tudo certo. Mas o jogador parece que, né? E também parece que tem um probleminha aí com a causa de futura compra com o Remis, né? O valor tá acertado. Talvez o jogador não tá muito certo de ir. E a cláusula, esse 10, 15, 20% da futura venda, tá sendo debatida ainda. Horas ainda pra rolar, né? Esse desse fecha aqui a gente vai discutir mais à noite na live. E o Newcastle vai tentar novamente o Lingard e vai tentar brigar com o Ertham aí, né? Não deu certo na primeira tentativa porque o United pediu um valor enorme, muito grande, em real praticamente, caso eles emprestassem o Lingard pro Newcastle e o Newcastle permanecesse na primeira divisão. Se emprestava o Lingard, cobria os salários. E se o Newcastle permanecesse na primeira divisão, o Newcastle pagaria pro United coisa de 12 milhões de libras, se não estiver enganado, cara. Era muita grana. E o Newcastle desistiu, obviamente, né? Mas agora, como o Ektik não deu muito certo, estão tentando novamente aí o Lingard. O Ertham também. O Ertham que tentou o Davi Nunes, do Benfica. A primeira proposta foi recusada. Parece que coisa de 50 milhões de euros. E parece que vão tentar novamente, né? Vai ter o Lingard aí, vai ser um nome aí a se visualizar nessas últimas horas aí de janela. Então vamos ver. Essas foram as mais quentinhas aqui agora à tarde, né? Deixa eu ver se tem alguma novidade. Pera aí, volto já. Aí, ó, de agora, gravando o vídeo, ó. Conversas do Barcelona com o Aubameyang colapsaram, né? Ele tá voltando de volta pra Londres. Porque o Aubameyang, ele viajou pra Barcelona sem conhecimento do Aston e nem o Barcelona sabendo, cara. Aí o David Ossai falou aqui, ó. Ó, a não ser que o Barcelona encontre muito dinheiro, o acordo tá off, né? Não tem acordo, né? Então, o Barcelona tava próximo ali com o Aubameyang. As conversas parecem que foram pro espaço, né? O Endo Belé foi anunciado pelo Lyon. Ó, tá aqui. Tá aqui pronto. O Dele Alli pro Efton confirmado. O Chelsea parece que ainda tá tentando... Pode ser que ainda tem o Dembélé do Barcelona. Isso aqui é mais rumor, né? Mas, enfim. Essas são as últimas horas aí acontecendo e eu gravando, né? Enfim, hoje à noite, quando a janela se fechar, a gente vai ter aí o balanço. A gente comenta aí na live hoje à noite. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. E aí E aí Tchau.